Com o gestionamento durante todo o dia, motoristas desviam suas rotas na tentativa de chegar ao local de destino. A situação é que o trânsito está caótico, né, meu amigo? Está bem complicado, irmão. Está bem difícil mesmo. Está horrível. Está demais congestionado. A gente não dá para andar direito para o centro. Na manhã desta sexta-feira, os agentes de trânsito realizaram a interdição total deste trecho da Avenida Mário Piranga Monteiro. Os reparos devem levar aproximadamente 20 dias para serem concluídos. E para as pessoas que utilizam o transporte público nesta área, devem atentar para mudanças nas rotas. A partir desta sexta-feira, dez linhas sofrerão desvios. Os passageiros em trânsito sentido Bairro Centro terão desvios pela Avenida Constantino Nery. Esse desvio se aplica nas rotas 001, 128, 212, 215, 217, 323, 328, 358, 414 e 550. Já no sentido centro-bairro, as linhas que sofrem desvios pela Avenida Djalma Batista são a 002, 128, 323, 328, 358, 414 e 550. Apesar dos transtornos no trânsito, a intensa obra de substituição da antiga rede de drenagem profunda aqui na Mário Piranga vai garantir que essa área fique segura para os condutores que passam aqui todos os dias. A gente tinha duas opções. A primeira era dar uma enganada e empurrar para o próximo prefeito. Não é meu estilo, não é a minha cara, não são os meus olhos. Então, nós resolvemos fazer tudo. Eu digo, não vamos consertar só essa metade daqui, vamos consertar tudo. Então, vai transformar o trânsito? Vai. E vamos entregar o mais rápido possível. Durante as obras, a população deverá se adaptar às novas condições de trânsito da cidade. Durante as obras, a população deverá se adaptar às novas condições da cidade.